Fala, galera! Eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo diferente, tá? Hoje é um vídeo que eu acho que eu nunca fiz um vídeo assim pra vocês, que é mais batendo um papo e dando alguns spoilers de como será o nosso ano de 2021 daqui pra frente, tá? Provavelmente a maioria de vocês já sabe da notícia que eu vou dar aqui, mas pra quem não sabe, fica até o final que vocês vão ter uma bela de uma surpresa. Inclusive, quem já sabe da notícia, ainda assim vai ter uma bela de uma surpresa, fechou? Antes de eu contar aqui pra vocês, eu queria pedir pra vocês deixarem bastante like aí no vídeo. Deixa um like aí nesse vídeo se você vai gostar dessa notícia ou se você gostou da notícia, se você já tá sabendo e gosta dessa ideia, deixa bastante like aí embaixo pra mim pra eu ver se vocês querem que eu traga mais vídeos com esse grupo que eu vou falar com vocês, tá? Então deixa bastante like pra eu saber que vocês gostam disso, fechou? E ó, se inscreve no canal porque depois que eu contar essa novidade aqui pra vocês, vocês vão querer perder nada do que eu vou postar pra vocês aqui no canal, fechou? É o seguinte, como eu disse, provavelmente muitos de vocês já sabem, mas pra quem ainda não sabe, eu estou fazendo parte oficialmente do grupo Elo. O Elo, pra quem não sabe, é um grupo criado pelo Renaldinho, pra que nós que já éramos unidos, nós que gravamos lá pro canal dele ou pro meu canal e tudo mais, sejamos mais unidos ainda, porque agora nós temos uma aliança. Agora nós simplesmente fazemos parte do grupo Elo. Claro que ele não vai ser composto só por nós, que já fazemos parte do grupo, que já gravamos com o Renaldinho e tudo mais. Terão pessoas novas, terão novos integrantes pra família Elo. Eu não quero dar muito spoiler não, mas os novos integrantes, provavelmente vão ser divertidíssimos e vão amar gravar com a gente. Cada um que entrar vai vir pra somar mais ainda no nosso grupo de gravação. Nas trollagens, nos desafios, tudo que a gente já faz, mas com pessoas novas e com muito mais diversão e muito mais intensidade. Então é com muito prazer que eu venho trazer essa grande notícia pra vocês. Eu faço parte do grupo Elo. Quem tá pensando que isso vai mudar alguma coisa aqui no canal, eu tenho que dizer que realmente vai. Só que vai mudar pra muito melhor. Vão ter muito mais opções de vídeos e muito mais pessoas pra participarem dos vídeos e se divertir junto com a gente. Me conta aqui, quem aí tá muito ansioso pra ver todos os integrantes do Elo juntos? Cês tão ansiosos? Porque ó, sem dar muito spoiler novamente, mas os vídeos que vão vir aí vão ser vídeos totalmente renovados. Cês não perdem por esperar. Se eu fosse você, eu já me inscrevia no canal agora, se você não for inscrito, pra você não perder os próximos vídeos, tá? E não é só no meu canal não. No canal de todo mundo da família Elo, porque vai ser só vídeo top. Tem muito vídeo legal que vai rolar pra vocês, e assim, eu tenho certeza que cês não vão se arrepender. Inclusive, no decorrer do tempo, vão entrar novas pessoas pro grupo Elo. Então podem ficar tranquilos. Ó, sério mesmo, eu tô muito ansioso pra gravar vários vídeos pra vocês, galera. Cês não têm noção. Eu tô assim, louco pra já começar essa temporada nova de vídeos, porque pra quem não sabe, a gente sempre gravou vídeos com as mesmas pessoas e tudo mais. Tanto no meu canal, quanto no canal do Enaldo, quanto no canal de todas as participantes. Porém, agora vai ser uma coisa muito mais legal. Vão ter pessoas novas, as pessoas que já estavam ainda vão continuar gravando com a gente, mas vão ter pessoas novas, vai ter muita diversão, muito vídeo inovador, muita ideia inédita, muita coisa legal pra vocês, lugares diferenciados, muita coisa nova pra trazer o máximo de diversão pra gente, e muito mais pra vocês também. Então, ó, é o seguinte. Esse foi basicamente um videozinho mais rápido, mas foi só pra contar pra vocês essa super novidade. Eu não tava podendo contar antes, né? Então eu tava segurando essa novidade aqui dentro de mim, louco pra contar pra vocês. Mas agora é oficial, o grupo já está criado, inclusive tem até o Instagram do grupo, pra quem tá curioso, pra saber quem faz parte do Grupo Elo. Aí na descrição eu vou deixar o Instagram do grupo, o arroba do grupo, pra vocês irem lá e já ficarem preparados pra ver todos os conteúdos que sairão naquele Instagram. Vai ser muito top, tá? Vai ser muito top mesmo. Mas, basicamente, o video foi esse. Queria mais trazer essa novidade aqui pra vocês. Quero saber a opinião de vocês também. Comenta aí embaixo se vocês estão ansiosos pra ver os videos do novo Grupo Elo, que acabou de ser formado. Comenta assim, ó, se você quer ver os videos o mais rápido possível, comenta, eu quero o Grupo Elo. Se você não tá ansioso pro Grupo Elo, que não faz nem sentido, comenta do mesmo jeito, eu quero o Grupo Elo, porque vai ser muito top, galera. Muito top mesmo. Basicamente, o video vai ficando por aqui. Foi um videozinho mais rapidinho, mas foi só pra contar pra vocês sobre essa grande novidade. Lembrando que a partir de hoje sairá vídeo todos os dias aqui no canal pra vocês, tanto com o Grupo Elo, quanto de gameplay também. Inclusive, eu posso até chamar o próprio Grupo Elo pra jogar junto comigo, entendeu? Toda semana eu vou fazer uma live jogando algum jogo ou conversando com vocês. Então, se inscreve no canal, galera. Sério, 2021 promete. Vai ser o ano que eu vou produzir muito conteúdo pra vocês, fechou? Tamo junto, galera. Muito obrigado pra quem assistiu esse vídeo até aqui. Não deixa de me seguir lá no Instagram, de se inscrever aqui no canal e de deixar um like nesse vídeo pra mostrar que você apoia a criação do Grupo Elo, fechou? Tamo junto, galera. Um beijo e tchau!